E a telefonia celular lidera o número de reclamações nos PROCONs do país. Na sequência estão os cartões de crédito e os bancos. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor já atendeu 7 milhões de pessoas em todo o país. O que o senhor faz quando um produto novo vem com defeito ou um serviço é mal prestado? Primeiro, fico morrendo de raiva. Segundo, vou na loja ou quem fez o trabalho tentar consertar. Ver se for um produto, tentar trocar o produto. E se não resolver? Se não resolver, tem que ir ao PROCON, fazer qualquer coisa desse tipo para ver se consegue. Normalmente é muito difícil. Primeiro eu procuro a pessoa que me passou a mercadoria. Se caso ela não resolva, aí sim, eu procuro o PROCON. Quem comprou um produto com defeito ou teve um serviço mal prestado tem 3 meses para reclamar. E a empresa tem 30 dias para resolver o problema. Se não for resolvido, o consumidor pode recorrer ao PROCON. Esta auxiliar de serviços gerais foi surpreendida com uma dívida nas alturas. Fez um empréstimo de 5 mil reais num banco para pagar em 60 meses. Pagou 36 prestações, num total de 9.700 reais. Procurou o PROCON porque quis quitar o restante da dívida e teve problemas. Você quer quitar e aí o que o banco falou? Que não era possível, que não ia tirar nenhum juros e que eu tinha que continuar pagando as parcelas. É um direito dele, basta que ele antecipe total ou parcialmente. Essa liquidação é um direito dele. O PROCON do Distrito Federal atende cerca de 600 pessoas por dia em conflitos de consumo. A instituição faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o SINDEC, do Ministério da Justiça. Esse sistema reúne os PROCONs estaduais e municipais e contabiliza as reclamações de consumidores do país. Foi assim que a telefonia celular virou a vilã em queixas. São quase 400 PROCONs em 214 cidades do país. Eles atendem a cerca de 150 mil consumidores por dia. E todas as demandas registradas recebem uma classificação diária, assunto e problema. Através desse sistema já foram atendidos 7 milhões de pessoas. Então, esse dado é um dado muito sério. E a partir desse dado é que nós tomamos as nossas decisões. Não são decisões aleatórias. São decisões fundamentadas nas reclamações que os nossos consumidores fazem quando procuram os PROCONs. E essa reclamação chega hoje à Brasília. E isso nos ajuda a tomar as nossas decisões.